Alimentação saudável, comidinhas leves, algo que possa refrescar e hidratar nesse calorão. Nós estamos de volta na casa da Vera Fortes, personal chefe que faz uma comida individualizada na casa das pessoas e que hoje a gente está de novo aqui para fazer algo diferente da outra vez, né? Personalizado. Isso mesmo, Débora. Hoje vamos falar de comidas leves. Aproveitar que o tempo está muito quente, então vamos de comida leve, até para dormir mais tranquilo, né? Temos aqui, vamos fazer uma salada, vamos fazer uns legumes salteados, vamos preparar uma saladinha de cuscuz. Bem diferente. Diferente. Hum, são quatro opções para você fazer em casa, se alimentando de forma correta. Mas antes, diante do preparo, agora a gente quer saber também dicas com uma nutricionista. Estou aqui com a Ionara, que vai falar das calorias desses pratos que a Vera vai fazer. São realmente saudáveis, né? São saudáveis e são muito pertinentes para o momento, para esse calor que a gente está vivendo. A Vera está fazendo um espaguete de abobrinha. Abobrinha é super anti-inflamatória. Abobrinha baixa a pressão arterial, abobrinha ajuda no sistema respiratório, combate bactérias. Ou seja, tem uma série de benefícios, mas o que é mais legal é que você falou sobre engordar, né? Quem não quer engordar mais ou não quer até o final do ano, um espaguete de abobrinha vai ter uma média de 20 calorias. Sendo que uma macarronada de macarrão tradicional feito de trigo vai ter 370 calorias em média. Então a diferença é muito grande, dá para comer à noite, inclusive. A nossa personal chef começa transformando abobrinha em tiras fininhas, desse jeito, com casca e um legume cru. Depois, só temperar, com sal, cebolinha, páprica picante, vinagre e azeite. Mas é espaguete ou estilo salada? Espaguete é o nome do corte, tá? Porque ele fica nesse, parece um espaguete de macarrão, né? Olha para você ver como que ele fica. É um espaguete de abobrinha. Sobre os temperos e alternativas do espaguete, a nutricionista orienta. E que o azeite nem foi esquentado, né? Foi usado direto na abobrinha, então é o azeite in natura, tá perfeito. Mas pode reduzir nos temperos, na questão principalmente do sal, para reduzir a quantidade de sódio, se você for uma pessoa que tenha uma tendência à pressão alta. Agora vamos para os legumes branqueados com temperos. Primeiro, corte legumes em rodelas. Cebola, abobrinha, cenoura, batata, com casca também. Tudo vai para a água já quente. Atenção, porque não é um cozimento total. No máximo um minuto e meio, para depois escorrer e fazer a dica especial de branqueamento. O branqueamento é quando você passa um legume pela água fervente muito rápido e joga ela na água fria para ela quebrar o cozimento. Por quê? Porque eu quero crocância nesse prato. Cozimento é quando eu deixo um tempo a mais, porque deve ter que ficar cozido, eu não vou passar em água gelada, em água fria, por exemplo. Você vai passar agora na água fria? Aqui eu vou jogar na água fria, muito rápido e já vou temperar para servir. Por quê? Porque vai ser tipo uma salada fria. Temperos a gosto e também está pronto. O bom desse processo é que preserva mais os nutrientes. Com esse sistema que você leva ao forno, ao fogo, rapidinho ali, por um minuto, um minuto e meio, o alimento mantém os nutrientes, fica bonito, ele não perde a cor e você ainda vai consumir um alimento que verdadeiramente tem o que ele se propõe a ter para ajudar o seu organismo. Chegamos agora na parte da salada de folhas com cuscuz. Para quem não conhece como eu, como fazer um cuscuz, explica para a gente, Vera. Tem até uma panela especial. Então, Débora, aqui está o cuscuz in natura, certo? Certo. Que é a milharina. Esse processo aqui vai a água, ou água ou leite, para umedecer, para deixar ele bem umedecido. Vai guardar ali mais ou menos uns cinco minutinhos, nem precisa isso tudo, e vai colocar na cuscuzera. O que é a cuscuzera? Essa peça, é uma panela, né? Que vem com essa peça dentro, tem vários outros modelos. Aqui eu vou colocar água embaixo, e vou colocar o cuscuz aqui dentro. Coloquei aqui dez minutinhos no fogo, depois de pronto, eu vou deixar ele esfriar, e vai vir virar esse processo aqui. A Vera tempera uma saladinha de alface com tomate, e aí só acrescentar o cuscuz. Super fácil. E aliás, a Nutra indica como ótima opção no lugar do arroz, ou da queridinha tapioca, que tem fama de fitness. Mas olha a diferença. Se eu pegar 100 gramas de tapioca e 100 gramas de cuscuz, a tapioca vai ter cerca de 281 calorias, e o cuscuz 113. A tapioca vai ter cerca de 71 gramas de carboidrato, e o cuscuz vai ter ali 20 e poucas gramas de carboidrato. Cuscuz tem um pouco de fibra, 2 gramas, a tapioca não tem quase nada de fibra. Então é um carboidrato super leve, perfeito, e eu gostei muito do que a Vera fez, porque ela fez com alface. E alface, ela tem um efeito calmante, ela tem um nutriente no talo que é super calmante. Então você pode comer esse prato e ainda ficar tranquilo para você ter uma boa noite de sono. E vamos finalizar com uma mistura exótica. Ovo cozido com creme de banana e molho vermelho, de tomate mesmo. Pode ser natural. Criação da chef. Daí você faz uma montagem simples, criativa e bonita como a Vera fez. Mini porções. E só servir. Mas antes das provinhas, que tal a última dica refrescante para o calor? Água com limão para beber e uma sobremesa para a criançada. A água com limão é perfeito, por exemplo, no meio da tarde ou então mesmo em jejum pela manhã. E uma outra opção que eu acho que eu poderia dar, que ajuda bastante as crianças, né? Às vezes os pais estão em casa e ali tem muito doce, muito biscoito, muita bolacha, muito açúcar. Por que não pegar as frutas, congelar essas frutas como o próprio abacaxi, a própria banana, o morango que você pode congelar e usar aquilo ali como um picolé, né? Saudável, nutritivo e tem a própria frutose, que é o açúcar da própria fruta. Não vai estar ali usando um açúcar, né? Ruim. Banquete saudável na mesa. E servimos sem medo da balança depois. Hum! E vou dizer o que achei de cada um. Hum! Que tempero maravilhoso! Crocante mesmo. Vamos lá, agora os legumes. Hum! Super crocante também. Tem um limãozinho aqui, o vinagre, aliás, ficou realmente bem realçado. E o cuscuz, que eu acho que sou a única pessoa aqui em Goiânia que não conhece, que já falaram aqui comigo, que eu deveria conhecer. Aqui. Hum! Me dá uma sensação de que eu tô comendo um queijo parmesão, que não tem gosto de queijo parmesão, porque ele tá todo granuladinho assim, mas ele dá uma liga. É uma massa boa, já que é saudável aderir à dica doutora. Ah, e faltou, gente, é muita comida. Faltou aqui o nosso creminho de banana, o molho de tomate e o ovo cozido. Eu vou provar o creminho aqui. Que combinação diferente! Eu já tava acostumada a comer a banana da terra com o molho de tomate lá no Espírito Santo, quando eu morava, mas essa in natura aqui ficou realmente algo bem diferente. com o ovinho, então, que é proteína, fitness. Só falta agora, em vez de malhar o garfo, é malhar na academia de verdade, botar os músculos aí pra aparecer, hein, gente? Um apetite pra todos nós! Um apetite pra todos nós! Um apetite pra todos nós!